E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem. Então, manos, pelo título e pela thumbnail desse vídeo, você deve estar se perguntando Pô, mano, será que o Wolf foi ver a web namorado e acabou sendo sequestrado? Acabou sendo mantido em cativeiro e tá sendo obrigado a gravar múltiplos vídeos pra gente? Ah, não, não se preocupem, não foi isso que aconteceu. Me ajudem, não, 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 calma aí, calma aí, pô. Não, mas sério, o vídeo de hoje não vai ser sobre web namoro nem nada do tipo. Hoje eu tô aqui pra falar de um filme chamado Megan is Missing. E daí você deve estar se perguntando, pô, Wolf, o que tem a ver, mano? Por que você vai fazer um vídeo falando sobre um filme? Bom, é que recentemente esse filme ficou em trending topic no Twitter e alguns tiktokers fizeram um vídeo reagindo a esse filme. E por essas reações e todo esse tipo de coisa, aparentemente esse filme era a coisa mais assustadora que você ia ver na sua vida, o que não é verdade. Mas brevemente resumindo pra você a história do filme, o filme conta a história de uma garota que ela encontra um cara online, eles começam a ter um relacionamento, ela vai encontrar ele e ela acaba sendo sequestrada. Típico web namoro, pra ser honesto, típico web namoro. Se você web namora, eu lamento dizer, eu lamento ser eu que vou te dar essa notícia, tá ligado? Mas você vai acabar sendo sequestrada e sendo enterrada num viva, tá ligado? Tipo, esse é o fim de todo web namoro. Desculpa, desculpa largar a verdade na sua cara, beleza? Mas enfim, o que acontece com esse filme é que muitos tiktokers começaram a reagir a ele como se fosse a coisa mais assustadora que, sei lá, o ser humano tivesse feito na face da Terra, tá ligado? Tipo, eu não tô nem exagerando, mano. Olha a reação das pessoas do tiktok, mano. Eu, antes de assistir Megan Smith, 30 minutos nos quais literalmente não acontece nada. Uma hora que também não acontece nada. Quase no final. Eu literalmente tremendo e tentando não mover o celular, porque eu tô literalmente traumatizada pela minha vida. Eu vou falar o que que te traumatiza pela vida, mano. Um guri vendo o pai espancar a mãe quando chega bêbado em casa, isso te traumatiza pela vida. Bruce Wayne vendo seus pais morrendo na sarjeta, e isso também te traumatiza pela vida. Agora, você assistir um filme não te traumatiza pela vida. Eu lamento ser eu que tenho que te dar essa notícia. E também teve outra tiktoker que falou que não, não assista esse filme, porque senão você vai vomitar sangue, porque senão você vai... É a coisa mais assustadora do mundo e blá, blá, blá. Eu vim falar com vocês sobre aquele filme lá. Aquele filme que tá todo mundo falando aqui. Eu assisti ele ontem de manhã e eu tô há mais de 24 horas sem dormir e eu queria pedir pra você, por favor, de coração, não assista esse filme. Eu tô vendo que tem muita gente divulgando ele, mesmo que inconscientemente, aqui no tiktok. E, cara, isso é muito errado. Eu assisti ele do início ao fim. Eu fiz várias pausas porque tava muito difícil, mas eu ficava me forçando a saber o que ia acontecer no final. E foi horrível. Eu chorei, eu passei mal, inclusive eu vomitei. Quem me acompanha aqui sabe que eu consumo bastante coisa desse estilo. Eu leio, eu assisto documentário, eu assisto filmes. Só que nunca nada na minha vida que eu vi foi igual a esse filme. Eu tentei dormir hoje à noite, mas foi muito difícil porque eu tive vários pesadelos me vendo no lugar daquelas meninas e é horrível. É difícil você ver, é difícil você ouvir. E eu só tô gravando esse vídeo pra pedir pra vocês, por favor, de coração mesmo, não assistam ele. É horrível, isso vai te perturbar. E é uma coisa que você vai desejar nunca ter visto. Ah, meu Deus, mano. Que exagero, velho. Não, não, galera. Ela tá certa porque eu assisti Megan Smith inteiro e eu não consegui... Eu vomitei sangue, galera. Eu literalmente vomitei sangue. Eu pulei do prédio mais alto da minha cidade porque eu não pude suportar tanta pressão psicológica que esse filme me proporcionou. A sério, eu tentei pular do prédio mais alto, eu bati a cabeça no carro e infelizmente eu não morri. Eu... Porra, Deus. Porra, Deus. Contribui aí também, né, cara? Mas não, falando sério, eu assisti esse filme inteiro e esse filme literalmente não me assustou em nada. O filme é bem bosta, pra ser honesto. Tipo, na primeira uma hora do filme não acontece quase nada, tá ligado? É só um bando de adolescentes, saindo coisa de adolescentes. Tipo, Uou, olha só, eu vou em festa, eu chupo o pau dos outros, eu fumo maconha, Uou, eu sou adolescente, cara. E também teve vários tweets das pessoas falando que esse era o filme mais assustador que elas já tinham visto, que saíram traumatizadas e blá, 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 blá. E isso me deixou um pouquinho puto, pra ser honesto com vocês, tipo, me deixou meio puto, porque você vê esses TikToks de, sei lá, 20, 22 anos, ou sei lá, falando que nossa, esse é o filme mais assustador que você vai ver na fase da Terra. Tipo, os caras adultos, tá ligado? Se cagando de medo. E eu vou dar um passe, eu não vou falar que esse filme não pode te assustar. Tipo, ele pode te assustar se você tiver entre, sei lá, 10 a 14 anos. Mais que isso, desculpa dizer, mas você é um retardado, você é um retardado mental. Mas, Wolf, Wolf, o filme é baseado em fatos reais, Wolf. Ah, eu li sobre isso e não é literalmente baseado em fatos reais. O autor só leu alguns casos de sequestro e montou uma historinha por cima disso. Tipo, qualquer filme de terror que falar que é baseado em fatos reais, vocês vão acreditar. Beleza, cara. Sabe Atividade Paranormal? Bom, é baseado em fatos reais, mano. Sabe Bruxa de Blair? Também era, entre aspas, baseado em fatos reais. Mas, enfim, eu diria que no final do filme tem umas cenas meio pesadas, pra quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando, da cena do barril lá. Eu acho que é a cena mais pesadinha do filme, mas também não é grande coisa, tá ligado? Enfim, mano. E eu fiquei um pouco irritado nessa situação porque eu vi o pessoal fazendo um drama que tá em outro mundo, tá ligado? Tipo, mano, é um filme, cara. É um filme de terror, é feito pra ser assustador, mas eu nunca vi o pessoal fazer tanto drama por causa de um filme. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que eu tô ficando velho. Você vê que tá ficando velho quando você começa a ler tweet e você começa a ficar irritado, tá ligado? Aí você já vê que tá ficando velho, mano. E eu que sou um cara que sou bem aficionado a esse tipo de filme, eu consumo esse tipo de filme de terror, eu posso dizer com toda a certeza do mundo. Não é nem de perto o filme de terror mais assustador que eu já vi, não é nem de perto a coisa mais assustadora que eu já vi. E eu vou dar um passe, mano. Se você tiver 12 anos e assistiu esse filme e achou assustador, beleza? Muito bom, cara. Você tá no seu direito porque eu me lembro que quando eu tava, sei lá, com 10 a 14 anos eu assisti Atividade Paranormal 3 e quando deu essa cena aqui... Eu fiquei traumatizado, mano, sério. Eu caguei na minha calça, cara. Eu caguei na minha calça porque eu não pude suportar essa cena, mas eu tinha tipo 10 anos, tá ligado? Então, eu acho que eu tenho um passe por causa disso. Mas enfim, em conclusão pra esse vídeo e pra concluir toda a história por trás desse filme, eu achei que o pessoal do Twitter meio retardado nessa questão desse filme. Eu achei o pessoal do TikTok muito exagerado, cara. Tipo, meu Deus, cara. É um filme. Vamos cagar, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, mano. Isso literalmente me deixou puto. Eu não sei porquê, mano. Eu sinceramente não sei porquê, mas vem um bando de moleque, tá ligado? Tipo, oh, meu Deus! É um filme mais assustador. Ah, dá um tempo, cara. Dá um tempo, mano. Bom, e com toda a minha experiência de filme de terror aqui desde os meus 8 anos eu assisto, tipo, de filme. Então, pra mim, esse filme é GG, mano. Não tem nada demais. Eu não achei nada demais. E esses tiktokers tão levando a coisa muito ao pé da letra. Esses caras do Twitter também. Então, sei lá, mano. Ou eles são um bando de moleques que nunca assistiram um filme de terror na vida. Ou eles só são retardados. Esse é o veredito final. Fim da história. Você me odeia ou não, mas essa é a mais pura verdade. E é isso. Muito obrigado por me assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like aí. Se você concordou com algo que eu disse, deixa o like aí também. Comenta aí o que você achou sobre o filme. Se você assistiu, o que você achou sobre toda essa situação. E é isso. Muito obrigado por me assistir até aqui. Então, até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. E bom, tchau, tchau, mano. Tchau, tchau. E a conclusão final sobre tudo isso. Se você webnamorar, bom, você vai acabar sendo sequestrado, mantido em cativeiro. E isso é o fim do seu webnamoro. Mil perdões, mas enfim, é isso. Muito obrigado. Então, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.